A Escritora Patrícia Reis A Escritora Patrícia Reis Eu ainda digo que sou jornalista Quando me perguntam a minha profissão Automaticamente eu respondo que sou jornalista Então eu devia ter apresentado que Patrícia Reis jornalista Não, porque eu já não exerço a profissão Apesar de ter carteira profissional E pagar as cotas do sindicato e essas coisas Então a gente pergunta aí à Teresa Pava se compram jornais Não, deixei de comprar Porquê? Porque eu acho que há uma mudança Para já, porque os jornais Também são formas de poder ou de influência Do poder, está a perceber? Eu acho que Eu li os jornais Religiosamente Até há três anos E agora ultimamente Não leio Às vezes fico com pena daquelas pessoas que ressonam Ah, porque tu não ressonas? Eu ressono sempre com elegância Se ressonar É sempre com muita elegância Não, mas há aquelas pessoas Por exemplo, nos aviões Que ressonam, não é? Que ressonam, não é? Coitadas É horrível Coitadas Foi recomendar uma consulta ao outro Porque ressonou tanto E parou tanto de respirar E ressonou de tal maneira Percebe? Que eu no fim disse Olha, melhor O senhor virou uma consulta Quando aterrámos Olha-se para ti e vê-se logo Não dormes muito Logo Não é preciso ser muito inteligente Não é preciso ser muito inteligente A minha mãe diz que Não se lembra de eu dormir uma cesta Mas uma coisa que me irrita Solamente É que Eu sou muito Hiperactiva Desde miúda Não, a sério, Patrícia Uma vez Nessa altura Mas está quietinha na cadara Tudo Mas está-lhe a gostar Está-lhe a gostar, com certeza Está-lhe a gostar horrores Deve dizer Aliás, o outro dia ouvi dizer Eu não sei se isto é mito ou não Há ou não medicamentos Para estar acordado Há Sem ser cocaína Sem ser cocaína É o metilfinidato O modafinil E as anfetaminas Mas isso não faz mal O modafinil Não faz mal Tem muito poucos efeitos Acessórios É caríssimo Por exemplo Eu quero estar acordado Estou com muito sono E tenho uma coisa muito importante Para fazer nesse dia Portanto não posso estar Porque dormi mal Ou porque tenho uma rapariga Que está da cabo da minha vida Que me impede de adormecer Como deve ser Portanto Tu estás Uma insónia de amor Uma insónia de amor Acontece muito Uma insónia de amor Acontece muito E eu sinto que devia ter dormido mais E vou ter uma apresentação importante De uma reunião Posso tomar esse medicamento? Nessas alturas é melhor tomar um café Não é? Quer dizer Um ou dois cafés Desculpa Eu sou hipocondríaco E estava num hospital A fazer uns exames Aqui ao meu cérebro Ao meu pequeno cérebro E a verdade é que conheci Uma outra paciente Da doutora Tereza Paiva Estávamos ali Basicamente no corredor E eu perguntei-lhe O que é que ela estava lá a fazer E ela disse-me Ai estou a ser Tenho uma doença muito rara Estou a ser acompanhada Pela doutora Tereza Paiva Que eu não imaginava quem é Ah quem é a doutora Tereza Ah as pessoas estão não sei o que Mas qual é a sua doença E ela disse-me Esta minha doença é muito rara E a minha doença é Eu quando entro em pânico Adormeço Eu até então Pensava que isto era absolutamente impossível Mas é verdade É verdade Sou paciente Tem o nome esta doença Esta doença é a narcolepsia Portanto é a narcolepsia De um lado ela adormece Nessas coisas E por outro lado cai ao chão Fizeram um teste qualquer Num anfiteatro Exatamente Fizemos lá em Santa Maria Você consegue convidar Eu tenho esse vídeo Por acaso esse vídeo Da sua doença eu tenho Como é que foi? Então ela Nós estávamos no quarto do hospital Não é? E depois Estávamos a filmá-la Para ver como é que ela Perdia a força Não é? Quer dizer Que músculos é que perdem a força Primeiro E ela nunca mais Então Mandámos a filha Dizer Dizer-lhe umas mentiras Contámos que a filha Tinha tido um acidente E nada 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 daquilo dava Porque tinha que ser uma surpresa Está a perceber? Pedi-lhe para fazer contas de matemática Ela fazia aquilo tudo muito bem Até aquilo nunca dava Então a certa altura Uma colega nossa Resolve encher uma luva de borracha E andámos a brincar com a luva Como se fosse um balão Percebe? E ela também brincou E então com a excitação Como? Caiu no meio do chão É horrível Então estas fotografias Estas fotografias São 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 um bocadinho estranhas Para mim Porque Esta é exatamente A mesma posição Que eu esperei Eres uma criança bem gira Era muito bonita Pois Era muito bonita Obrigada Mas a verdade é que eu continuo a escrever assim Com a mesma almofada em cima das pernas Desta feita com o computador Igual E fazes mal Segundo a doutora Teresa Paiva Parece que sim É mal para os pulsos Ah é é é É uma chatice Olha Foi assim que escreveste Contra Corpo O teu novo romance Patrícia Reis Repara como eu fiz esta Esta passagem Técnica bridge Foi bom Técnica bridge Foi bom Foi bom Foi bom Então até estiveste a contar uma história Sim Vou tentar Vou tentar reproduzir aquilo que tu me disseste Não vá Portanto É uma viagem Que tu fazes Eu? Não A Maria? Não, não As tuas personagens Portanto É a mãe E uma criança E um adolescente E um adolescente Esse adolescente Durante todo o caminho Pouco ou nada fala E só tira fotografias E essa viagem Serve para A criança se aproximar O adolescente Portanto O adolescente se aproximar Do adulto Não Ao contrário O que eu te disse Foi que era uma viagem Em que a mãe Percebe que o adolescente Ou quase homem É diferente Daquilo que ela tinha pensado E ele também percebe Que a mãe é diferente Ah como quase sempre na vida Não é? Claro Evidente Mas não tem a conversa Um miúdo acaba de chumbar Pela segunda vez É brilhante no desenho É brilhante a matemática Não é brilhante nas outras coisas E portanto É um livro Sobre A procura de identidade E sobre esta coisa De Os miúdos Nascem do nosso corpo Não é? Mas depois chega uma altura E que crescem contra ele Fechem bem E fiquem assim Durante um minuto E depois Abram-nos outra vez E vão ver A escuridão será mais clara Garanto-vos que isto é verdade Se tu aprendeste no McIver De certo? Aprendi com alguém Ah Ah E um deles O que está Eu vou outra coisa qualquer Percebiste? 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 Percebiste este programa No assalto do BES em Campolide Ora bem Para mim é grande fortuna Eu não estava lá nesse dia Mas imaginem Quem é que estava No assalto ao BES E ficou refém A maior especialista de zona em Portugal Isto é Apareceu no sítio errado À hora errada Foi verdade? Foi mesmo Portanto foi lá E ficou refém Fiquei refém Eu entrei e achei que Eu percebi que tinha acontecido qualquer coisa E vejo um homem Que eu penso que era um de segurança A vir-me buscar E esse homem era um dos assaltantes Percebiste? E o que é que ele disse? Levou-me lá para o sítio dos outros Mas foi agressivo, não? Sim Amarraram-me as mãos atrás das costas Apontaram-me uma pistola E viraram-me contra a parede Não é exatamente Sem-meigo, não é? Quer dizer Mas pronto Mas mesmo assim Essa não foi a situação Que teve mais medo Foi aquela doutorada Ah, pois é Estás a usar a técnica bridge A verdade é que enfrentou um doutor Que idade é que tinha? Não Estão dezessete com seis Com cinco São deventa e dois Estás avesse que desmaiou Senão a malta vai se desmaiar Desmaiei de medo Desmaiei de medo? Desmaiei de medo Que o bicho não me fez mal Estive na meia hora Até às oito da noite Imagina que eu fui às três da tarde Estive na meia hora Até às oito da noite Com o ar mais calmo desta vida Calmíssima Fui à polícia Não sei o que Tratei de ajudar A senhora, etc E depois Quando de facto Chega a casa E começa a ver as notícias Na televisão Porque aquilo estava a dar Em direto Não é? Caiu na real A sério Foi uma coisa terrível Aliás, ficou com um bocado De stress post-traumático Fiquei Não chegou até por stress post-traumático Mas fiquei Porque aquilo Enfim, durou-me três semanas ises com o ar dias E quando eu acesso Unido Imagina como o avental Coisa